E nas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, deixou uma mensagem aos brasileiros que pretendem frequentar uma universidade. Nós estamos ampliando o fundo de financiamento estudantil, o FIES, e nesses últimos dias nós criamos mais 75 mil vagas para essas bolsas do FIES. Portanto, você que quer frequentar uma universidade e talvez não tenha condições neste momento de fazer o pagamento, saiba que ao seu lado está o governo que está lhe oferecendo mais 75 mil vagas nesse programa que teve êxito no Brasil.